Vamos lá, onze horas e trinta e dois minutos agora, como acontece sempre, de segunda e quinta-feira, estamos recebendo aqui o timaço do um dois, Rafael Santucci, nosso corintiano de plantão, tudo bem, Sam? Boa noite, querido. Tudo beleza, Tchan, tudo azul. Maravilha, e também Marcel Pazini, o lado verde do Na Noite Panema. Tudo muito bom, tudo muito bom. Maravilha, ninguém falou do Ituano, tá vendo, Luizinho? Tô bem, cara, foi durante a semana aí, a gente conseguiu... É só falar um boa noite, por enquanto. Vamos que vamos, queria mandar um abraço especial pro Adriano Silva Chavão, o Chavão que durante o dia inteiro falou, eu quero ouvir o um dois de hoje, porque os caras vão tirar uma de você, não sei o que, tá, tá. Chavão, obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo pelo carinho, eu sei que todas as piadinhas do Ituano fazem algum sentido, mas a gente não vai falar disso agora não, vamos falar do nosso querido Esporte Clube São Bento. É isso aí, Tchan. O Bentão, cara que conseguiu uma vitória em Catanduva, importantíssima, e que garantiu o acesso à elite do futebol paulista, cara, foi emocionante. Eu e o Marcel, a gente pôde estar presente em Catanduva, a gente viu aquela, uma torcida não tão grande, lógico, mas muito apaixonada, fazendo uma festa lá, depois aqui na volta em Sorocaba também, foi demais, olha, que orgulho do São Bento, viu? Foi bonito pra caramba, né, a gente vai comentar um pouquinho desse feito do Esporte Clube São Bento, mas assim, a oportunidade que vocês tiveram enquanto equipe do 1-2, né, a gente falou na semana passada que o Santucci foi responsável por um dos melhores filmes que o São Bento teve à sua disposição nos últimos anos, e esse filme tá ganhando agora outros materiais desse acesso. Então como é que foi, cara? Vocês conseguiram ir no ônibus da diretoria, acompanhar a torcida, vestiário, fala um pouquinho sobre esse material que vai pro ar quando? Vai pro ar aí entre quarta e quinta-feira, a gente vai tá finalizando e pondo aí no ar, o orgulho do Serbento 2, o retorno à primeira divisão. Como a gente ia falar do quinta-feira passada, né, Tião, muita gente tava cobrando, aí, mas o próximo filme como vai ser? O filme do acesso e tudo mais? Eu falei, porra, não tem ainda, cara. Não tinha nem patrocínio. Não tem material, não tem patrocínio, vai ser em Catanduva e tudo mais, isso e aquilo. E de tanto o pessoal falar, a gente acabou falando com o Thiago Santoro também, que hoje não tá aqui presente, mas é um dos caras influentes lá no São Bento, e acabou aí conseguindo um apoio bacana, e a gente conseguiu ir aí meio que de última hora e tudo mais, e foi legal que a gente pôde até ir no ônibus da diretoria, e alguns jogadores que não estavam relacionados pra partida. E, cara, foi incrível. Desde a saída daqui com o pessoal, a gente também acompanhou os torcedores, uma hora da manhã lá no SIC, a saída deles, o clima astral já era ótimo. E no ônibus da diretoria também foi super bacana. A gente pensou que ia dormir de madrugada e ia viajar pra Catanduva, mas a gente não conseguiu, a galera foi fazendo festa, foi fazendo um pagode até lá. Chegando lá, a gente pôde entrar no vestiário, a gente pôde acompanhar a preleção do Paulo. É importante destacar a união que a gente conseguiu ver ali do time, sabe que muitas vezes a gente não tem muita ideia de como é, mas como a gente estava presente no vestiário ali, foi muito bacana. Eles estavam unidos, focados, eles sabiam que uma cidade estava esperando eles aqui na volta. E, Marcel, o mais bonito de ver, né, eu acompanhei o jogo pela Rede Vida, que transmitiu, aliás, a Rede Vida transmitiu os últimos três jogos do São Bento, né, deu sorte, nove pontos, três vitórias. Catanduva é longe pra caramba, né, cara? Cara, a hora que você acha que já chegou, ainda faltam umas duas horas e pouco. Lembra a hora que a gente parou a tomar café, cara, em um posto lá, a gente falou, nossa, já está chegando, ainda não, ainda não está, o motorista, não, falta duas horas. A gente falou, nossa, caramba, acho que pra Tóquio é mais rápido chegar. Mas o que o Santos destacou, acho que é bacana, cara, e a gente, tomara que consiga, né, passar nesse filme, a emoção que a gente conseguiu sentir lá de perto, a união dos jogadores, a comissão técnica, os dirigentes, vindo falar com a gente, até os jogadores, né, sobre a emoção do primeiro vídeo, acho que isso foi legal destacar também, e com certeza eles estão esperando e na expectativa de um baita vídeo, agora que a gente consiga fazer com o retorno. Vamos anunciar os apoiadores desse vídeo? Você tem eles de cabeça aí, Santos? Não, a gente está fechando ainda, eu assumo esse compromisso até de falar que quinta-feira, todos os participantes, os apoiadores, com certeza a gente vai estar citando sim, a gente ainda está fechando alguns detalhes aí. Maravilha, então quinta-feira a gente anuncia no nosso Ipaibola Faz um 2, porque a gente tem que divulgar as marcas que acreditam nos nossos projetos, esse projeto que é da família um 2, você que ainda não conhece, procura lá no Facebook, facebook.com.br faz um 2, e é um 2 escrito mesmo, faz um 2, é bem bacana, a gente sempre escreve as coisas quando acontecem, eu estou devendo ainda o meu texto da final do Campeonato Paulista, por razões óbvias, espero que ele não venha tão cedo, não me cobrem, mas o importante do São Bento foi o seguinte, ao final do jogo, acompanhando a transmissão da equipe Ipanema, Ipaibola Futebol Show, porque eu estava assistindo pela TV, acompanhando rádio aqui na Ipanema, um trabalho muito legal, o Luba Rodrigues, o Luciano Rodrigues estava lá no gramado, e ele perguntou para o Paulo Roberto, falou, Paulo, você desde o primeiro dia não prometeu o acesso, mas garantiu que era um time brigador, e você atingiu esse êxito, e o Paulo Roberto reiterou mais uma vez, não sei se a gente comentou sobre isso, ele falou assim, olha, quando eu cheguei, a diretoria deixou muito claro duas coisas, a primeira, que ia honrar todos os compromissos, então não haveria salários atrasados, isso é muito importante, apesar de ser uma obrigação do clube, a gente sabe que não é isso que acontece em muitos casos, e a segunda coisa que ficou muito clara desde o primeiro dia de trabalho, ainda em novembro, que o trabalho do Paulo começou em novembro, foi de que nosso orçamento era de um time de A3, então assim, o São Bento claramente montou esse time para não cair, era um ano de transição para o Esporte Clube São Bento, depois do acesso para A3, para A2, existe um salto de qualidade técnica, que é inegável, um salto de investimentos financeiros, então o São Bento entrou com qual proposta? Vamos fazer um clube, um time que brigue pela bola, porque eles vão saber, o cara do outro lado está ganhando três vezes mais que você, e isso acabou ajudando na união do grupo, então vocês conseguiram captar isso, né Marcel? Então, a gente teve essa conversa com o Paulo, na oportunidade, na hora do almoço, voltando para Sorocaba, e ele destacou isso mesmo, só que uma coisa que ele falou, até uma das pessoas que estavam com a gente também perguntou para ele, ele não chega a admitir, em off pelo menos, que o time era um time para não cair, ele deixou muito claro que eles contrataram um time sim, modesto, um time sim, que veio aceitando a ganhar menos do que em outros clubes, em outras propostas, mas com o objetivo de brigar para subir sim, ele falou, tipo, peguei jogadores acostumados a ganhar, jogadores que já são experientes, que já passaram por outros acessos, e jogadores que vinham aqui para brigar para ganhar sim, isso é uma coisa que ele destacou até, o próprio zagueiro, o Herbert, que fez o gol, o primeiro gol do jogo contra o Catando Vence, que é um cara experiente, que tinha outras propostas, que veio já num campeonato em andamento, aceitou ganhar um salário reduzidíssimo, ele falando, para vir, para subir, sim, então teve muito disso. Só outro destaque aqui, eu acho que os jogadores têm todo o mérito sim, mas destacar também a torcida do São Bento, que foi bonito de ver lá, que saiu daqui cinco ônibus, mais uma galera também que foi de carro, ali deu aproximadamente umas 300, 400 torcedores, e a paixão dessa torcida é incrível, e assim na volta, cara, foi também incrível, que eu não estava esperando a quantidade de pessoas que estavam lá no SIC esperando, até pela chuva que estava caindo, a gente estava na estrada e todo mundo conversando, nossa, está caindo um pé da água lá em Sorocaba, e não sei o que, isso, aquilo, será? Para onde que a gente vai agora? Será que a torcida vai estar lá? E a gente chegou no SIC, estava lotado, fez uma festa, foi muito bonito, eu tive a oportunidade de subir no trio elétrico também, com o Paulo, com os jogadores, acompanhei até a Nogueira Padilha, em alguns bares, a gente passou pelo Humberto Reale, e a galera fazendo carrear, está todo mundo atrás, olha, foi lindo. Isso já era quase oito horas da noite, né? Já, acho que mais, acho que mais. Oito horas depois do fim da partida, a galera comemorando, foi realmente muito bacana, a festa foi demais, e outra coisa que eu acho que valoriza ainda mais esse acesso do São Bento, é que na última rodada, a gente precisava aí dos pontos, obviamente, o São Bento era o terceiro colocado, e a gente fazendo umas contas, né? Se tal tropeçar, o São Bento com um empate, sobe, até se perder e der tudo certo, o São Bento sobe, e não foi o que aconteceu. Não só o São Bento ganhou, como todo mundo ganhou. Ou seja, quando o São Bento fez 2x0 no segundo tempo, obviamente, a vaga ficou muito próxima. Aí tomou o gol, 2x1, aí você pensa, ai meu Deus, os caras vão achar um gol de bolinha aí, a gente vai estar fora, mas no fim, a tábua de classificação do Campeonato Paulista da Série A2 ficou da seguinte forma, em primeiro lugar, Capivariano e Red Bull empatados com 40 pontos, o Capivariano nos critérios de desempate, que é o número de vitórias, foi o campeão paulista da Série A2, tem a vaga de direito na Copa do Brasil 2015, além do Capivariano e Red Bull, São Bento na terceira colocação com 37 pontos, o Marília se classificou em quarto lugar com 36, e o Mirassol ficou fora também com 36 pontos, em quinto lugar, o Mirassol que fez 3x0 na última rodada, fez o que precisava, mas aí os adversários também fizeram a lição de casa, então foi uma A2 muito disputada, não foi aquela A2 que caiu no colo de ninguém, o São Bento fez por merecer, eu lembro que tinha uma conta, faltando quatro rodadas, que com quatro ou seis pontos, poderia ser que brigasse, falta uma vitória, e aí a gente ganhou os três últimos jogos, sendo dois deles fora de casa, e só classificamos por isso, porque se tivesse tropeçado em um desses três jogos, estaria fora hoje em quinto lugar, e a gente já está lamentando, é, o time brigou, foi, não foi, você tem o que, o áudio do gol, Luizinho? Vamos colocar aqui o áudio dos dois gols do São Bento. Então vamos lá. Esse gol que foi com dois minutos de jogo, né? Ninguém esperava, foi muito no susto. Foi, deu tudo certo, né? Porque um gol logo no início, o Paulo Roberto na preeleção, você estava dizendo, Santucci, que falou assim, uma hora o nosso gol vai sair, né? Ninguém imaginava que ia ser com dois minutos, né? Tanto é que uma das principais coisas que ele pediu aí foi muita calma, porque ele sabia que o time do Catando Vence ia entrar, até o que você tinha falado aí, da dificuldade de ganhar esse jogo, que os outros times ganharam, o que rolava nos bastidores, era que o Catando Vence estava recebendo uma grana forte aí do Mirassol para ganhar esse jogo. Então, na preeleção ele já falou, vamos com calma, que a gente sabe que eles vão vir para cima, que eles vão provocar e tudo mais, e uma hora o gol vai sair naturalmente. Não vamos ter muita pressa e tudo mais, mas felizmente aí aos dois minutos saiu esse gol importante. Vamos ao segundo gol agora. Sabe agora, o Alisson está ali dentro da área, pode pintar o gol, levantamento verde direto, Marquinhos, toque de cabeça e gol! 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 Foi fantástico, né? Essa hora, cara, foi bonito de ver que essa hora a gente estava no meio da torcida, cara. Juro, várias pessoas chorando, chorando copiosamente. Você fala assim, meu, olha a paixão do cara, né? Você fala, ah, é o segundo time do cara, é aquele time, o time que é da cidade. É o time pequeno, né? É, tipo, não sei o que. Mas, gente, chorando, senhoras, acho que estavam na equipe bancada chorando, você fala, meu, foi muito bonito de ver. Foi muito bonito. O Esporte Clube São Bento que tem esse poder, né, de juntar várias torcidas e todo mundo focar apenas no São Bento. E como é que foi na volta? Existe um risco muito sério do São Bento sofrer aí um desmanche, começando pelo próprio técnico Paulo Roberto, que ganha a projeção. Com certeza, os clubes de Série A e Série B, principalmente, do Campeonato Brasileiro. O primeiro clube que caiu, um técnico, pode olhar pra ele, pode olhar pro Doriva, do Ituano. Vocês chegaram a conversar sobre futuro, perguntar alguma coisa? Como é que era o clima? O clima já era meio de despedida entre os jogadores? Não, acho que despedida ainda não. Despedida ainda não. É o que deu pra sentir um pouco, assim, até entre alguns ali, que tinha um certo sonho, assim, de jogar a primeira, sabe? Eu até escutei um comentário, assim, entre eles, depois que eles ganharam, que, cara, agora a gente vai aparecer na TV, agora é Globo, agora é ESPN, não sei o que, sabe? Até de estádio, né? Os caras, agora é só Paquembu, Morumbi, Arena Palestra, não sei o que. Os caras brincando aqui. É o sonho dos caras, cara. O Bentão voltou, tá aí a torcida. Maravilha, muito bom, né? Foi bacana, rapidinho, até por causa da questão de dinheiro aí, que foi muito comentado, disse que o Catando Vence tava recebendo uma grana pra ganhar do São Bento, assim o Mirassol pra poder se classificar. O Paulo fez questão de destacar que essa vitória pra eles era uma recompensa muito maior do que qualquer dinheiro, sabe? Eu acho que era o nome deles que estavam ali. É o que você acabou de falar, que a vitrine por subir da Série A2 pra 1 também é importantíssima aí, cara. É importantíssima. Então teremos no ano que vem Capivariano, Red Bull, São Bento e o Marília, o tradicional Mac, né? O Mac, Marília Atlético Clube estará de volta à primeira divisão do futebol paulista. O Capivariano, que é um time recente, ele tem cerca de 10 anos de fundação, o Red Bull também é um time recente, tem poucos anos aí de fundação, mas sendo compensados pelo centenário São Bento e pelo tradicionalíssimo Marília. A Série A1 ganha ótimos times pra representar o interior do futebol paulista, né? É isso. Então, maravilha. Se você quiser saber mais, quiser acompanhar o vídeo entre quarta e quinta-feira, tá sendo lançado Orgulho de Ser Bento 2 O Acesso. 11h47, Luizinho, vamos de música, na volta tem Ituano, campeão paulista 2014. É isso mesmo, meu amigo, o que parecia impossível, o que parecia piada, o que ninguém acreditava, aconteceu, o Ituano é o campeão paulista legítimo de 2014, porque o Ituano alega não, né? Conquistou o Paulistão de 2002, num ano onde os quatro grandes de São Paulo disputaram o Rio-São Paulo. Então, partindo desse princípio, o Ituano é bicampeão paulista, e, consequentemente, ganhou mais títulos paulistas nos últimos 12 anos que o Palmeiras. O cara conseguiu reverter, mas... O cara, ele tem... Olha, ele já ficou pensando isso o dia inteiro, cara. Acho que tem que... Pô, chupa Santos hoje em dia, cara. Não adianta, cara. Não, não. Parabéns ao torcedor do Ituano, aquelas quatro pessoas fanáticas que o Ituano tem, mas é incontestável esse título do Ituano, né, gente? Vocês acompanharam a partida, assistiram o jogo? Eu não assisti o dia inteiro, não, até porque era um jogo de time pequeno, né, que não tinha tanta emoção, mas o pouco que eu vi, o Ituano jogou muito bem, cara. Assim como o primeiro jogo, né? O primeiro tempo, acho que não foi tanto, né? Isso. O primeiro tempo, o Ituano nem jogou, né? Ficou fazendo cera, caindo, mas no segundo tempo, o Doriva falou pros caras, falou, meu, se vocês fizerem mais um tempinho, meia boca desse, todo mundo se jogando e tal, e aí os caras botaram a bola no chão, e o Santos teve as melhores chances de gol, mas o Ituano eu achei mais posse de bola. Por mim foi um baile, cara, do Ituano, segundo tempo, principalmente. Destaque pro pênalti, né, cara? Também que não foi pênalti e tava impedido. Não, o pênalti foi, né? Houve o contato dentro da área. Eu achei, né? Eu acho que tava impedido e foi pênalti. Isso, foi pênalti, também acho. Sobre o impedimento do Cícero, isso eu fiquei sabendo depois do jogo, né? Ele tava impedido no lance, ele não poderia ter disputado a bola, quando voltou pra pegar a bola, acabou recebendo o contato. Vamos lá, falando rapidamente desse confronto, parabéns ao Santos por conseguir essa facende e perder um título. Pelo vice-campeonato? Pelo vice-campeonato e parabéns ao Santos porque hoje completa 102 anos de história. Ah, eu. Fundado no 14 de abril de 1912 e o São Bento que é... O São Bento, o Santos que é... Perdeu no Santos. Conseguiu, é, o Santos conseguiu a facende no aniversário ter um dia de luto. Foi um dia de muita piadinha, muita coisa na internet, os tal de chupa Santos, ganhou o grande, deu a lógica. Mas e aí, Tião, qual é a sensação? É pior do que perder pra um time grande? Ah, é bem triste, cara. É bem triste mesmo. Eu confesso pra você que eu acreditava que essa disputa iria pros pênaltis, né? Eu sabia, o Ituano não tomava gol a cinco jogos. Falei, poxa, se a gente achar uma bola beleza, se fizer dois gols, vai tomar um, então acho que vai pros pênaltis. Mas quando o Aranha pegou o primeiro pênalti que o Anderson Salles bateu ali... O melhor batedor do time. Exatamente. Eu falei, cara, tá pra nós. Mas aí você cai naquele outro ponto de vista que é o seguinte, na ordem dos batedores tinha Alan Santos, era o segundo a bater, um jovem volante que tem uma boa batida, David Braz, era o terceiro. Inhaca, né? E o Rildo era o quarto, fechava com o Gabigol. O que você falou de Ribe Rildo. Ribe Rildo. O Ribe Rildo. Ele que tava em paz com a torcida, a torcida elogiando ele e tudo mais, mas ele foi infeliz, né? Bateu bem, bateu rasteiro, bateu forte e tal e acabou acertando o pé da trave. Então, assim, o título esteve muito perto do Santos naquelas três cobranças, né? O estádio gritando Aranha! Aranha! Então era um clima totalmente favorável. Quando o Rildo errou, e aí o Ituano batia primeiro, né? Então o Ituano fez o 5x4 ali e o Gabigol tinha a obrigação de fazer. E aí começou a virar a tensão, que você falava, meu, o cara tem que perder. Aí ele fazia, você falava, pronto, agora se perder, acabou. O Arouca bateu muito bem, o Alisson bateu muito bem, foram jogadores que se chamaram na responsabilidade e aí acabou que o Neto, zagueiro, em vez de fazer como o David Braz, porque o David Braz, ele até não disse isso em entrevista, mas ficou muito claro para quem acompanha o dia a dia do clube. O David Braz é um cara que conquistou a vaga fora de campo, por ser aquele cara de, vamos lá, agregador, motivador. E quando o Oswaldo falou, quem quer bater, ele foi o primeiro que pôs a mão no peito e falou, eu quero bater. Chegou lá com confiança e bateu. O Neto, que todo mundo esperava que ia ter a mesma compostura, como diz no ditado, raspou bosta ali. Deu um chutinho. Viu, foi cansado para a bola. Você reparava que o cara, a hora que ele foi, juro por Deus, eu falei assim, esse perde, cara. Esse vai perder. E aí foi um sentimento muito triste, não sei se é pior que perder para um grande, porque ali, eu confesso, eles estavam em quatro mil torcedores, faz aquele barulhinho, mas você vira as costas e vai embora. Agora, o duro é só saber que seus amigos vão tudo zoar, aquela coisa, né? A torcida estava toda contra. E aí, fica até minha reflexão agora, Santucci, onze horas e cinquenta e cinco minutos. Esse lance dos antes é muito engraçado, né? Porque o corinthiano fala, é, porque é o ante, é, tudo é anticorinthiano, meu, o que eu mais vi no mundo esses dias foram tudo antissantista. Como é que fica essa... Não, mas eu acho, eu acho que é super natural, cara. Inclusive, tem uma descrição nossa do um dois de apresentação e tal, que eu assumo que eu sou, eu sou anti também, pô, entendeu? Não é porque é corinthiano, que, ah, não, só, lógico que eu torço para o Corinthians, eu dou bola para o Corinthians. Igual eu falei que não assisti o jogo do Santos ontem, o primeiro tempo, não assisti mesmo, mas, cara, conectado é sempre válido, né? Principalmente para amigo, cara, porra, faz parte. Então, vamos lá. Marcel, passando rapidamente os campeões estaduais de 2014, vamos lá? Vamos lá. Vou falar alguns aqui, né? O Inter foi campeão no Sul, bateu o Grêmio ontem. O Flamengo foi campeão no Rio, empatando com o Vasco. Márcio Araújo. Vasco não, o vice da gama. Caramba, cara, o Vasco tem uma saga. Até os 46. Exatamente, o detalhe que foi com o gol do Márcio Araújo, aquele refugio do Palmeiras. O Cruzeiro, do nosso amigo Tico Santoro, que não pôde estar aqui hoje, foi campeão em Minas. Sem ganhar um jogo, empatou os dois, 0 a 0, 0 a 0. Meia boca esse Cruzeiro para caramba também. O Bahia foi campeão baiano, cansado lá também. O Londrina, campeão paranaense. Ou era Londrina, ou era Maringá. Olha, não chegou a final lá também, deve ter sido doída para assistir também. E o Figueirense é campeão catarinense. E tem mais um aí, cara, que agora me fugiu o nome, mas o Goiás da Robertinha. Perdeu, perdeu o Atlético-Guaniense. Perdeu, perdeu. Ou seja, o Goiás passa o campeonato inteiro. Ninguém aqui teve um time vencedor esse ano, cara. Ninguém, da mesa, Só o Tico. O Tico foi campeão sem ganhar. Sem ganhar. A fase não está boa mesmo para a equipe do 1-2. Lembrando que a temporada começa efetivamente agora, nesse final de semana já é a estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos passar rapidamente a tabela? A gente tem, a partir então de sábado, esse campeonato, o Campeonato Nacional, que faz algumas rodadas antes da Copa do Mundo e depois para, né? Tem o hiato aí de 45 dias para a Copa. Já aconteceu isso no ano passado com a Copa das Confederações. Agora, é um pouco mais além, né? O mundo todo esperando antes. O ano passado era só o Brasil que tinha parado. O duro que para, por exemplo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, já tiveram esse hiato. Vai ser o segundo hiato no meio da temporada. E isso é um prejuízo. Você pegando as folhas salariais dos clubes aí é um prejuízo enorme. Vamos lá. Falando dos clubes paulistas, o São Paulo estreia contra o Botafogo jogando no Morumbi. O Corinthians viaja até o Independência para jogar contra o Atlético Mineiro. Nós teremos o Santos recebendo do Esporte na Vila Belmiro às seis e meia da tarde e o Palmeiras viaja até Criciúma joga em Santa Catarina contra o Criciúma a estreia da equipe Alviverde e o retorno do Palmeiras à Série A, né? Estava com saudades de ver um joguinho de primeiro ou não? Acho que estava já. Estava bom demais, né? Mas a gente teve esses tempos aqui com o Vilhena, né? Um jogão também. Maravilha. Além disso, tem Fluminense, Figueirense, Inter e Vitória. Chapecoense pegando o Curitiba. O Atlético Paranaense joga contra o Grêmio. O Atlético Paranaense que está passando por uma reforma geral. Mandou o Adriano embora. Mandou o Manuel embora, o zagueiro, tudo mais. Teremos ainda o Bahia enfrentando o Cruzeiro. O Flamengo recebendo o Goiás. Esse campeonato brasileiro aí que promete muita disputa. Vamos brincar de mãe de nada nesse último minuto aí? Para você, o G4, Santu. Você não precisa falar o campeão, mas quem você acha que vai para a Libertadores dos quatro clubes da Série A? O Corinthians, claro. eu acho que o Cruzeiro vem embalado ainda. Atual campeão. Atual campeão. Aí, cara, está difícil, hein? Está difícil. Eu acho que talvez o Grêmio, cara, o Grêmio perdeu para o Internacional, mas eu acho que está apostando todas as suas fichas na Libertadores também capaz de vir forte. Concordo. E para finalizar, talvez, o Bahia. Sempre tem uma surpresa, pô. Caramba. Eu acho que o Cruzeiro ainda vai continuar. Eu acho que o time do Inter vai embalar agora, o Abel está fazendo, está reformulando de novo, eu acho que um time que vem forte. O Palmeiras, com certeza. E eu acho que, com dor no coração, eu acho que o Corinthians ainda chega também esse ano. Maravilha. As minhas apostas são os dois de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Acredito que mais uma vez nós teremos aí os paulistas se matando, então um deles, ou o Santos, ou o Palmeiras, ou o Corinthians, ou o São Paulo, acabam mordendo uma vaga, deixam em aberto aí para um clube paulista. não dá para ficar de fora os quatro mais uma vez e para fechar essa conta, eu acredito que a nossa surpresa do ano, alguma coisa que vai aparecer, venha ou o Inter, ou o Grêmio, um desses times do Sul. O Futebol Paulista mostrou no campeonato estadual que mesmo sem nenhum time jogar Libertadores, tivemos o Ituano campeão, acredite se quiser, porque antes sempre tem, né? Ah, está jogando Libertadores, tal, dessa vez não tinha desculpa, então mostra que nosso futebol paulista infelizmente não está lá. Essas coisas, destaques finais, alguém quer destacar alguma coisa? Eu acho que como não podia ser diferente, o destaque vai para o São Bento, dá os parabéns para o clube, para essa torcida aí, que foi muito legal esse acesso e acompanhar de perto e também um agradecimento especial ao clube, ao Tico também, que hoje não está aqui, mas pôde proporcionar essa experiência para mim e para o Marcel, está lá nesse último jogo e a gente foi muito bem recebido por todo mundo, cara, foi bem legal mesmo. Só para citar algumas pessoas que colaboraram, acho que o Almir, um cara da diretoria muito legal e o Elias também, além do Tico, lógico. Além de vários, ali quando a gente estava presente deram um maior apoio. E outro destaque, você falou do Adriano Imperador, que além de ser mandado embora do Atlético Paranaense, ele já soltou hoje que ele tem propostas dos Estados Unidos, do mundo árabe e da Europa. Até quando vão acreditar no Adriano Imperador? Caramba, é realmente difícil, né? E eu queria destacar aqui, o meu destaque final vai para o Barcelona. O Barcelona, depois de ser eliminado da Champions League, perdeu para o Granada no Campeonato Espanhol, mostrando como o Pepe Guardiola está fazendo falta para o clube do Lionel Messi, Neymar, Daniel Alves e companhia. Meia-noite e dois, encerramos o Ipa e Bola. faz um, dois dias.